Olá, estamos aqui para fazer a abertura do 50º Congresso de Homens Bomba. Cronograma de atividades. 14 horas, palestra motivacional com o tema Minha Bomba, Minha Vida. 15 horas, técnicas de apedrejamento. 16 horas, seleção de virgens. 16 e 30, Kibberink. 17 horas, apresentação musical com o grupo de danças folclóricas Bomba Meu Boi. 18 horas, mesa redonda com veteranos, no Centro Espírita Ali Kardec. 19 horas, apresentação do músico Ernesto Mustafar Gundis com o seu bom balegueiro. E agora, o nosso colega vai demonstrar como você faz para ser um bom Homem Bomba. E preste atenção porque eu só vou mostrar uma vez. É assim, ó. Homens de Perto 2. Somente dias 10 e 11 de novembro, no Teatro São Pedro. Vamos bombar! Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.